A Julia e a Ana Luiz agora 57 quilos, depois teremos a categoria 62, 68 e 76, diga! Uma luta bem aguardada, Ana França, mais conhecida como Ana França e a Julia Penalber, duas atletas experientes, duas atletas muito duras. A Julia é a atual primeira do ranking, é a favorita, é a nona do mundo, tem tido resultados expressivos lá fora, mas a Ana França, atleta aí do Distrito Federal, também tem vindo aí bem forte, tem mostrado bons resultados. Muito bem, a Julia, você vê ali, uma faixa vermelha na sua malha, e a Ana França, uma faixa azul para você identificá-las e acompanhar com a gente. Muito estudada ainda esse início de luta entre elas, extrema expectativa também, para essa luta agora que nós vamos acompanhar, Ana França e a Julia, Julia e a Ana França. É a decisão agora, a medalha de ouro na categoria 57 quilos. Vamos observando aí no início dessa luta. Muita qualidade dos dois lados, né, elas vão se estudando ainda um pouquinho mais nesse início de luta. Impressionante, né, você vai observando, não estão muito compenetradas, não estão, obviamente, sabedoras da qualidade que tem do outro lado de cada uma das atletas, mas olha só. Determinação do ar. A luta está bem estudada, né, elas estão buscando aí a pegada, ver quem tem o domínio, porque ninguém quer fazer a entrada e dar oportunidade de contra-golpe, né. Então elas estão buscando aí a pegada, estão se estudando, ver quem vai ficar aí de repente passiva, daqui a pouco o árbitro vai chamar a atenção de alguém. Muito bem. Uma tática também, faz parte, mas por enquanto se estudando bastante as duas dentro do tapete. Pegada também essa luta aí, é claro, você acompanhando tudo aqui no Canal Olímpico do Brasil, trazendo tudo pra você, hein, todas as emoções. É, a arbitragem chamou a atenção aí da Ana França. Agora chamou a atenção das duas aí, questão de segurar dedo. Vamos já pra essa reta final do primeiro round. É lutão mesmo, expectativa lá no alto. Outra vez a paralisação. Restando poucos segundos pro final do primeiro round, equilíbrio total entre elas. Já esperávamos isso nesta categoria, a Júlia e a Ana França. A Júlia buscou o 2 em 1, a Júlia buscou o 2 em 1 ali, conseguiu o domínio, fez um ataque de perna, só que a Ana França se defendeu muito bem. Se defendendo muito bem, a Ana França vai terminar o primeiro round. Um pontinho agora pra Ana França, hein. Um pontinho pra Ana França. Aí é a Júlia. Final então do primeiro round. A gente tem um ponto também. Acompanhar ali o placar para a Júlia. É, a Júlia no finalzinho ali do primeiro round, conseguiu encurralar a Ana França, botou ela pra fora, vai voltar um a um. Gostam de grandes lutas, tá aí, ó. Um a um por enquanto. Interval de um round pro outro, nós vamos então para o segundo round, aqui no Canal Olímpico do Brasil. É interessante ver uma luta dura, né, numa final, com um atleta de peso, que nem a Júlia Penalber, que tá em nono no ranking mundial. Um atleta que tem medalhado constantemente em Pan-Americanos, e aí, em uma final aqui no Brasil, uma luta bem dura, mostra que o nosso nível tá subindo. Então vamos para o segundo round. Júlia e Ana França. Um pontinho pra cada lado. Ainda se estudando bastante. As duas. A Ana França. Vai um pouquinho mais pra cima agora. A Júlia se defendendo bem. É muito interessantíssima a tática das duas lutadoras neste combate. Esperávamos sim uma luta enorme, grandiosa. E é isso que acontece no tapete central aqui em São Paulo. Paralisada a luta. Tem muito estudo das duas, Felipe, mas... Fica uma hora um pouco mais paralisada a luta dentro desse estudo. É, as duas atletas estão buscando o que fazer pra tentar pontuar. A Ana França chegou a fazer um single leg ali, que a Júlia defendeu muito bem. A Júlia tem buscado muito dois em um. E aí, a partir do dois em um, ela tenta uma técnica que a Ana França também tem conseguido bloquear. E aí, parece que a luta tá meio paradona, mas... Na verdade, elas estão fazendo muita força, estão buscando. E o árbitro tá sempre parando e incentivando que alguém faça ponto. Então, vamos. Com muita força entre elas. Sim. Equilíbrio, sim. Consegue o segundo ponto da Júlia. Passa a frente por um pontinho. Nós vamos entrar no último minuto da luta já já. Um pontinho pra Júlia. É lá frente da Ana França. O duelo das torcidas também é interessantíssimo. Vamos lá, vamos entrar no último minuto. O ponto da frente pra Júlia. A Ana França vai buscando também espaço ali pra pegada pra tentar alguma ação. Último minuto, Felipe. É, agora é o minuto final. Acho que a Ana França agora vai tentar o giro. Ela se manteve fria, ela não se expôs, né? Apesar de estar perdendo. Só que agora, pra essa reta final, a Ana França vai precisar se expor um pouco mais pra buscar o ponto. Quarenta segundos restando. Reta mais do que final agora da luta. Júlia aí é na França. Controle-se aí para os últimos trinta segundos também. Um ponto à frente a Júlia. Extrema força delas nesta luta. Os últimos quinze segundos. Hora da definição agora. Os últimos dez segundos. A Ana França será que vai buscar ali alguma ação rápida. A Júlia se protege. Vai terminar a luta. Vai terminar o combate. Decidida a categoria até cinquenta e sete quilos. Lutão, né? De extrema qualidade. Verdade. Luta muito boa, tecnicamente. A Júlia até tá muito experiente, né? Soube controlar ali as investidas da Ana França. E se sagrou campeão mais uma vez. Categoria então cinquenta e sete quilos. Agora nós vamos para a categoria sessenta e dois quilos. Laís Nunes e Andria Pimentel de Souza. Muita gente vê imagens do embate anterior.